E só... Vamos ligar. Vamos ligar. Ao vivo. Patropi, jingle e produções. Ai, 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 ai. Alô? Boa noite. Boa noite. É sobre patropi, né? É. É jingle, né? É. É você? Não, é meu neto. Hum, você é avó dele? Sou. Hum. Ele é confiável ou é moleque? Ai, minha filha, você... Ele é confiável, ele é músico, jornalista. Ah, é? É. É que eu morro de medo de negociar assim com o adolescente, né? Não, não tem nada disso. Ai. A gente fica insegura, né, meu amor? Você é o quê dele? Eu sou avó. Ah, você já é idosa? Hã? Você já é idosa? Eu sou, tenho 65 anos. Tem voz de muito jovem, viu? É. É. Ele tá aí? Ele tá. Você quer falar com ele? Obrigada. Nada. Pera aí. Lucas. Lógico, eu quero falar. Eu já tá em guinão. Eu já falo obrigado, porque é óbvio que eu quero falar. Boa. Oi, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo. Lucas, você faz os jinglezinhos de rádio interna, né? Faço. Ah, então. Eu tenho uma rádio do meu supermercado. Hã? E assim, eu gostaria de tá fazendo uma rádio supermercado. Ah, que legal. É bom, não é? Muito legal a ideia. Então, eu quero trocar, é tocar só musiquinhas assim, é... Musiquinhas assim, é... Popular, né? Aham. Popular. E assim, no meio das musiquinhas, entra com os jingles do supermercado. Nossa, muito legal a ideia. Hum, você tem alguma ideia como que eu posso fazer isso? Ah, tem como fazer gravação, né? Sim. Porque, pra não ter que usar... Pra não ter que ter uma rádio em si... Hum. Porque senão você vai ter que comprar um... montar um estúdio... É... Pra não ter isso... É... É mais fácil você pegar e gravar no estúdio mesmo. Gravar o CD e colocar na... Colocar pra rodar. Nem se tiver que gravar um por semana... E solta do computador, não é? Ou do computador, ou da... Ou do computador, ou de... Ou da aparelhagem de som, que eu imagino que o supermercado tenha, né? Uma rede de som. É, minha neta falou que é bom soltar do computador, né? Pode ser também. Hum. Então, é... Você quer anotar todos os dados? Pra ver como ficaria? E quando você cobra, tudo? Isso, pra prover. Isso. Me fala, que isso a gente chama de briefing, né? É o que... Ai, desculpa, eu não falo em inglês. Não, mas é... É como se fosse o cardápio do jornalista aqui, né? Do publicitário. Pode falar. Cardápio? Não, não, não. Pode falar. Ao menu? É, como se fosse o menu. Ah, entendi. Então, vamos lá. Ah. Bom, o supermercado chama Cachoeira. Cachoeira. Cachoeira Supermercados, né? Eu quero algum jingle assim... Coisas do tipo... Cachoeira... Eu não sei. Você recomenda alguma coisa? Não, eu imagino. Cachoeira... 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 Oh, mercado... Algo assim, sabe? Entendi. Eu escrevi uns três. Escrevi esse... Escrevi assim... Se você pensa que tudo é caro... Você não conhece, não... Cachoeira vem o melhor preço... Você freguesa vai se dar muito bem... Sabe? Fiz esse... Eu escrevi... Mas eu não sei como gravar... Também eu fiz assim... Olha o Cachoeira liquidando... Será que tá bom? Será que tá bom? Tá barato! Porque aí a gente tem que pensar... O público que a senhora quer atingir... Esse público vai estar dentro do supermercado... Isso... Cê sabe que cê falou uma coisa que eu pesquisei... Porque também vai adolescente... Então eu fiz uma... Assim, pensando também no público adolescente, né? Uhum... Ah, isso aí a gente pode fazer vários... É, vou mostrar o que eu fiz pra público adolescente... Cê vê mais ou menos o que cê acha... Se eu tô no caminho certo, tá? Entre descontos e preços baratos... É pra ver... O Cachoeira... Entre o preço e desconto barato... É pra ver... Cachoeira... Eu não sei se fica bom assim... Minha neta tá rindo de mim... Não, mas isso daí é que a gente dá pra fazer vários... Aí a gente tem que sentar junto... E cê me passa tudo e eu vou fazendo... Aí eu posso fazer... Vai ficar com todos os instrumentos, né? Com bateria, guitarra... Quanto cê cobra cada jingle? Cada jingle eu costumo cobrar fora a hora do estúdio... Duzentos reais... Ah, legal... Vamos fechar cinco então, vai... É... Anota aí então o texto... Pode falar... Entre... Promoções... E preços... Baratos... É pra ver... O Cachoeira... O Cachoeira... Isso... Aí repete depois, tá? Esse é o primeiro dívida... Segundo... Eu acho que posso dar opinião... Hum... Que também, dentre eles, tem que ter um mais simples... Que nem a senhora falou primeiro... Hum... Como que seria? Dá uma ideia... Ah... Cachoeira... Supermercado... Ai, que legal... Uma vinheta... Que eles chamam de vinheta... Ai... Eu acho que sempre que... E daí pode ter um microfone... Que é coisa simples de fazer... É... Dentro do supermercado com alguém falando as ofertas... E de repente entra essa vinheta... Hum... Cê tem uma voz boa... Como que ficaria? Fala de novo... Cachoeira... Supermercado... Ai, que legal... Aí... De uma música pra outra... Que nem fazem rádio... Pode usar esse negócio, né? Pode usar a vinheta... Aliás... Dependendo de como for fazer... Pode fazer as ofertas... E entre as ofertas... Fazer isso daí... Por exemplo... Como que ficaria se fosse... Olha... Anotei... Só pra... Mais ou menos... Pra gente esboçar... Feijão... Três e doze... Três reais e doze centavos... Isso... É... E... Miojo... Em promoção... Noventa e oito centavos... Como que ficaria com a vinheta? Dá uma ideia... Falando assim... Não... Aí tem que... Não... Mas... Não... Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... Mas é que é estranho falar assim... Mais ou menos... Você como locutor... Como que seria? Como que é o negócio? Feijão... É... Feijão... Ah... Pode pôr a três e doze... Miojo... Em promoção... Noventa e oito centavos... Noventa e oito centavos... Isso... Faz como que ficaria... Mas é... Não... Mais ou menos... Pra eu ter uma ideia... Que eu adorei você fazendo o primeiro... Só pra eu ter uma ideia... Vai... Feijão... Três e doze... Miojo... Noventa e oito centavos... Cachoeira... Supermercado... Meu Deus... É isso que eu quero... Então... É isso... Pode fazer isso... Mas não tem como... Você pode fazer por semana... Em vez de fazer vários dinhos... É... Só assim... Você não tem como fazer... Igual eles fazem no supermercado grande... Mais animado... É... Claro... Como que ficaria mais animado assim... Bem assim... Não... Mas é isso... Não... Só pra eu ter uma ideia... Só pra ter uma ideia... Mais animado... Como que ficaria... Não tem como eu saber... Eu tenho que pegar a guitarra... Fazer... Tem que fazer... Tem que ir voltando... Mas aí... Se você não me der mais ou menos... Os bolsos... Eu não consigo imaginar... Até desanima, sim... Até desanima, sim...